Você sabe como funciona a testagem do coronavírus? Em Pinhais temos dois testes. Um que é o PCR, aquele teste que é feito através de um cotonete. E o outro é o teste rápido. O PCR tem critérios clínicos para indicação. O teste rápido também. O teste rápido é especialmente para aquele caso de contato de caso positivo depois de 14 dias. Procure a unidade de saúde pelo WhatsApp para saber qual é o teste indicado para você. Temos em Pinhais o resultado do PCR disponível na sua mão, no celular. Basta baixar o aplicativo Mais Saúde Cidadão. Para mais informações, pode procurar o site da Prefeitura ou o WhatsApp da sua unidade de saúde.